Principalmente numa ótica de investimento corporativo, essa é uma modalidade que cada vez mais presente e cada vez mais procurada pelas empresas, de trazer empresas para gerar inovação nos seus negócios. Então sim, essa é uma possibilidade e na verdade tem várias formas de fazer isso. O que nós procuramos ajudar a empresa que está querendo se aproximar e adquirir ou fazer parceria com uma startup é ver qual o melhor momento de fazer essa parceria, qual fazer o momento dessa conexão, quando investir, quando comprar, porque muitas vezes empresas que não estão preparadas para esse investimento acabam sufocando a startup ao trazer esse empreendedor para dentro e não conseguir mudar a cultura da empresa, ou seja, a grande empresa acaba sufocando a startup nascente pelo fato de não conseguir entender essa mudança de cultura que está acontecendo. Nesse sentido, a aceleradora pode ser um bom mecanismo para ajudar as empresas que estão querendo investir e se aproximar desses novos negócios.